Salve, salve galera, bem-vindo de volta ao meu canal chato, meus amigos. Este é um dia maravilhoso e esta é a hora de jogar mais um jogo de futebol histórico como este. Este é PS 2015 PPSPB com câmera PS4, mas também podemos jogar este jogo do modo de câmera normal. Também podemos jogar Copa de Portadores neste jogo pessoal. Vamos assistir a compilação de gols antes de analisarmos o jogador. Here we go! Parece um jogo, vai ser fantástico, mas os dois jogam um futebol de altíssimo nível, muita igualdade e ojo aos delanteros. As aficionais estão pletóricas. Começa este choque que tanta expectação há gerado. Neymar. Esta é a linha de gol Balão a red E gol Não passaram nem 5 minutos E já encontram o caminho para se colocar Juega por baixo Tens que ser mais claro Uma fantástica definição Para uma jogada sublime Abrem já um espaço importante Esta é a linha de gol Gol, balão adentro Esse tanto subirá o marcador Se colocam com 3 de vantagem E isso parece uma distância insalvable Este jogo tem o mesmo código CFD E código de textura Do PES 2016 No meu vídeo anterior Se fosse decidir Se eu quero este jogo Mas já tiver o PES 2016 Como meu vídeo anterior Significa que seu PES 2016 Mudará para esta versão Não! Legenda Adriana Zanotto 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 Daniel Alves Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto